Música Bom dia meus amigos de Floresta Azul, Coquinho e Zona Rural Estou aqui na lotérica da cidade de Floresta Azul, né? A lotérica tá fechada e você vê, ó como tem, roda pra lá Gente pra receber, lá no jardim tá cheio A maioria do povo correu lá pra cima porque tem medo Mas a gente não tem que ter medo não, meu povo de Floresta Azul Tudo isso declara a doutora, a prefeita, a doutora de ceia Vim aqui e abri isso Ela faz isso porque o estoque dela tá cheio Eu sou mãe de seis filhos Lá em casa ainda tem uma nora, vai pra quanto? Seis filhos com mais eu e a nora oito E aí como é que fica? É um quilo de feijão por dia O meu bode de feira já se acabou E o que eu vou viver com essas crianças? O que tá acontecendo na cidade de Floresta Azul É que o povo perdeu fé em Deus Agora pai mata filho, filho mata pai Agora vem dizendo que tem isso, que tem isso Dessa doença A gente não vai pagar pelos outros não Viu? Porque a verdade aqui tem que ser dita e justa Eu queria dizer, Daniela Laranjeira Você como uma vereadora da cidade de Floresta Azul O que você tem a dizer isso aí? Da lotérica tá fechada Quem foi que mandou embargar tudo isso? Porque a lotérica de Bicaraí está aberta A verdade ninguém gosta de ouvir E eu não tô aqui pra passar manteiga no rabo do gato A verdade tem que ser dita e justa O que vai acontecer? Muita gente veve do nosso família E quem tem um salário mínimo ainda veve E quando as coisas acabarem de casa Eles vão assaltar o mercado E vai tá na razão Por quê? Por tudo que é culpa de um capricho Da doutora Viu? Que ela devia pensar Muito bem Que antes de fazer um paracete Pra sair das casas dos povos que precisa Pra ter a comida dentro de casa Viu? Saia dentro das casas Com quem a verba vem Se eu tiver mentindo O Jornal Nacional tá mentindo O que aconteceu? Disse Que o dinheiro da merenda Já tinha feito junto com os deputados Viu? Já tava na conta Que aquele dinheiro Era pra dar de fera O povo carente Da cidade de Floresta Azul Isso só não serve pra Floresta Azul não Serve pra região Do município todo Porque isso aí Você já teve contato Agora Eu não vou deixar Meus filhos com fome Enquanto o meu dinheiro